Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Devin na Estrada. Sejam bem-vindos a mais um Devin na Estrada. Hoje nós estamos aqui num papo internacional. Nossa, eu não podia deixar de fazer essa piada. Com convidados, né, Ramon? Fala aí. Olá, meus amigos. Vou vomitar. Bom, estamos aqui então com o Leonardo... Leonardo Balter. Olha, eu puxando o R aqui de São Paulo. Acho que é a primeira vez que me chamam de Leonardo. Olha aí, tá vendo? Então. Oi, gente, sou o Leo Balter. Trabalho na Boku aqui em Boston, Massachusetts. Vocês já devem ter ouvido a minha voz maravilhosa aí no outro episódio. E hoje estou aqui representando os padrões de internacionalização que a gente tem no ECMAScript. Boa, muito bom. Estamos aqui também com o Rafael Xavier. Bom dia, boa tarde, pessoal. Sobre o tema de internacionalização, interessante cada um estar num canto. Hoje em dia, fazem dois, três anos, eu trabalho no PayPal como engenheiro de internacionalização. Então, eu trabalho com o time lá de São Francisco, mas eu optei por estar aqui no Brasil, estou aqui no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. É prazer rever o Leo. Faz tempo que eu não converso com ele. Obrigado pelo convite. Muito bom. Valeu. Valeu você, Xavier, por estar aqui com a gente. Obrigado. Ah, mas depois que eu esqueci de comentar, mas que eu também, a respeito de internacionalização, é que eu sou autor de um projeto de código aberto, que é o Globalize. Olha, legal, bom, bom saber. Estamos aqui também com o Eduardo Chiota. Oi, galera, prazer. Eduardo Chiota aqui. Sou front-end developer na Booking há cinco anos, aqui em Amsterdã. Acho que vai ser legal conversar sobre a nossa experiência aí com internacionalização, né? Que a Booking tem um site com mais de 42 línguas e dialetos, mais de 50 moedas e opera aí no mundo todo. Então, a gente tem bastantes desafios de larga escala de como adaptar o nosso site, não só em termos de língua e moeda, mas também em termos de cultura pra todos os usuários. Muito bom, muito bom. Não, legal. Eu acho que, Ramon, acho que a gente trouxe as pessoas certas pro episódio, cara. Você acha? Com certeza, eu acho, cara. Com certeza. Só pera aí com os desafios sensacionais, hein? Com certeza. Bom, a gente vai pro nosso muralzinho e já já a gente volta pro episódio, beleza? Muralzinho chegou na sua área. Vai, Ramon, agora é você. Não. Galera, eu tentei puxar o Ramon aqui no improviso aqui, cara. Chamei no improviso e não veio. Ah, cara, já teve na vinheta de carnaval, Edu. Já contei lá. Será que a gente tá exagerando, cara? Eu fico me perguntando, será que eu estou exagerando na minha vida? Talvez. Talvez. Mas olha só, nosso muralzinho chegou, cara. E o que tem no muralzinho, Ramon? A gente tem, novamente, esses patrocinadores que estão conosco aqui desde muito tempo. Patrocinadores. Patrocina, paga nós. Só tô ouvindo tim, 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 tim. Sabe aquela efeito sonora que o Léo coloca sempre? Exatamente. Só caem as moedas aí. Exatamente. E confere aí com a gente esses queridos maravilhosos patrocinadores. Se você tá procurando um trampo novo, ou se você, empresa, tá procurando um candidato ideal pra contratar na sua empresa aí de tecnologia, temos aqui a Revelo, tá com a gente aqui desde o começo desse projeto. Uma empresa muito legal, com metodologia muito bacana. Então, de novo, se você tá procurando uma colocação ou uma recolocação, ou se você, empresa, tá procurando a contratação de um profissional, acessa lá a Revelo, revelo.com.br, que você vai conseguir, eu tenho certeza. E se você tá afim de surfar no hype das startups, tá afim de arranjar um trepo naquela startup bacanuda, a plataforma de vaga do Cubo, a Cubo Networks, tem um monte de vaga legal pra startups das mais diversas e mais bacanas possíveis. Então, acessa lá, cubo.network.jobs, que você vai achar a sua startup maneira com certeza. Também tem a galera dos Stickers Devs, que fazem os nossos stickers maneiríssimos. E, além dos nossos stickers, tem um monte de stickers legal lá no site deles, um monte de coisa bacana. Tem tudo que você puder imaginar, tem Git, tem o nosso querido PHP, tem de tudo, tem de tudo. Entra lá no site. E ainda temos um cupom valendo, hein? Um cupom DEV na Estrada pra você fazer suas compras lá e ganhar 15% de desconto. Olha só que maravilha. Ainda tá rolando. Então, entra lá no site dos Stickers Devs, que estão sempre aí no post, e compra o seu sticker maravilhoso. E dia 10 e 11 de maio vai rolar o Capconf. Capconf é um evento também que acontece lá em Curitiba. Se você quiser participar e saber mais informações, entre lá em capconf.com. Pra você que também é ouvinte nosso, a gente tá trazendo um cupom de desconto bem generoso também aqui, ó. DNE 30, você ganha 30% de desconto. Olha só que bacana. E também a gente vai sortear dois ingressos lá no nosso Twitter. Então, segue a gente lá no arroba DEV na Estrada e o arroba Capconf pra saber mais novidades. Beleza? E olha só. Tem o Frontend Sampa aqui chegando, hein? Já 13 de julho, aqui em São Paulo. Acontece esse evento aí que já é um dos mais tradicionais de Frontend, talvez no Brasil. Talvez não. Com toda certeza é um dos mais tradicionais. E se você quiser participar, entra lá no frontendsampa.com.br. E pra quem é ouvinte nosso, ganha um cuponzinho de 20% de desconto. Olha só. DNE Especial 200, tudo maiúsculo, tá? E com número. E você já aplica no carrinho lá e ganha 20% de desconto. Beleza? E segue a gente no Twitter que vai rolar um sorteio de ingresso. Então, segue o Frontend Sampa, segue o arroba DEV na Estrada que vai rolar esse sorteio. Beleza? E pra fechar, eu queria finalizar também agradecendo todo mundo que ajuda a gente com esse projeto, toda a galera que comenta. Inclusive, vou deixar uma ressalva aqui. O Edu comentou outro dia aqui num episódio com a gente que a gente tá sentindo um pouco de falta dos comentários da galera, da interação. Então, se tiver dúvida, manda pra gente, manda e-mail, manda no Twitter, manda um contato, comenta lá e a gente tá trabalhando nessa interação aí e, pô, tem muita coisa legal. Então, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a todos os nossos apoiadores maravilhosos que ajudam a gente pela plataforma do Apoia-se lá. Apoia-se, barra DEV na Estrada. Muito obrigado a todo mundo e vamos ao que interessa. Vamos ao episódio de hoje. Bom, senhores, primeiramente, eu acho que vocês já deram uma introdução aí, né, sobre qual que é a pegada do trampo de vocês ou, pelo menos, o contexto das empresas que vocês trabalham dentro desse tema de internacionalização. E eu queria fazer a primeira rodada, assim, né, com vocês de pergunta. Qual que foi o desafio, vai, mais interessante de se fazer, mas no sentido de, cara, nunca tinha pensado nesse cenário, assim. Fique à vontade pra começar aí. Olha só, eu acho que o primeiro desafio que é um desafio pra quem vai ouvir esse podcast é se prepara que hoje tem sigla. Olha aí. Vai ter sigla hoje. Boa. A gente põe um glossário, né? É. Vai ter muito, vai ter muita coisa. Agora, uma das coisas que eu mais me impressionei é a quantidade de como as coisas podem ser diferentes e como que isso aí é bem poderoso, trabalhar com localização é uma coisa bem poderosa. E acho que também é uma das coisas que não é um desafio, mas é descobrir que isso também não é, não precisa ser tão doloroso. Tem muita coisa já prontinha, certinha e muito legal. Muito bom, muito bom. Legal. É, no caso da Booking, quando eu entrei eu não tinha, eu não tinha experiência nenhuma com localização, pra ser sincero. Então foi muito assustador pra mim ver um site funcionando em tantas línguas e como o From the Developer e Designer tem coisas que eu nunca pensei. Então, por exemplo, a gente faz o texto, faz as regras do CSS pra caberem a informação certinho, ter o overflow do texto certinho e tal. E aí a gente sempre faz o código vendo o site em inglês ou em português e tal. E aí quando você coloca o site em russo ou grego, tudo muda, tudo quebra, tudo que era float vai pra outra linha, é uma bagunça e aí você percebe como é difícil fazer um site funcionar de, uau, basicamente de 42 maneiras diferentes, né? Então, ver o site em grego ou em russo ou colocar numa moeda como rupias indonesias, da Indonésia, que tem milhares de zeros ali, pode quebrar qualquer layout. Isso pra mim foi isso e fazer o site funcionar em right to left, né? Então, línguas como árabe, o site fica basicamente ao contrário. Todos aqueles float left que você colocou, ou position absolute, left zero, de repente não funcionam mais. Então, isso fez eu mudar completamente a maneira como eu penso e faço o CSS. Caramba, você tá falando que float left, então não funcionou pra você, velho, é isso? Não, não, basicamente todos os float left viram float right, é uma bagunça e a gente pode até falar de técnicas depois, mas quebrou completamente a maneira como eu pensava em fazer os layouts, né? Isso que você fala é muito louco, né, cara? Porque a gente, como leves no geral, que não tem essa experiência, às vezes não tem esses requisitos nos produtos que a gente trabalha, a gente tende a achar que, puta, vou internacionalizar minha aplicação. Não, sei lá, vou fazer uma tabela que vai ter português, inglês e espanhol e, puta, é isso, sabe? Tipo, ah, mudou, chamam diferente. E quando é um universo muito mais vasto, né, cara? Muito mais amplo, tem muito mais coisas pra se preocupar, assim, quando você tá falando de internacionalizar alguma coisa de verdade, né? Sim, é muita coisa. A gente tenta automatizar ao máximo, mas são muitos pequenos detalhes que realmente fazem a diferença pra um usuário de um país específico ou uma língua específica. Eu concordo com o Eduardo, muita coisa muda, mais do que a gente imagina. É uma coisa que é interessante, que eu acho interessante respeito, no ponto de vista de desenvolvimento, é assim, o desenvolvedor só pensa em internacionalização quando ele fala, pô, agora eu vou com a segunda língua. Esse é o primeiro ponto que, pra mim, é muito forte. Internacionalização tá em tudo, não tá só quando você vai pra um outro país, porque internacionalização é basicamente você traduzir a máquina pra linguagem de alguém. Então, a maioria dos desenvolvedores pensa, pô, a minha aplicação é só em inglês agora, não vou precisar. Esse tá errado, é engano. É pra você fazer com que a sua aplicação converse com o usuário, e ela deve conversar com o usuário, afinal de contas, qualquer produto você tem que ter usuário. Se você conversar direito, você tem que falar a língua dele, mesmo que seja em inglês. Por exemplo, transformar uma data numa forma legível, ou forma, seja ela qual for, seja ela uma forma absoluta de data, seja ela em tempo tantos minutos atrás, esse tipo de coisa, mesmo que seja em inglês. Então, internacionalização, que nem aqui no meu time costuma dizer, que é um produto tem que estar world ready desde o dia zero. Outro ponto que eu achei super interessante trabalhando no PayPal é o seguinte, desde a minha experiência com a biblioteca do Globalize, a experiência que eu tive nessa área, até então, ela foi, pra mim, no sentido de que internacionalização faria com que o seu produto seria mais conveniente pro usuário. Uma coisa interessante no PayPal é que, além disso, pelo fato do PayPal estar no setor financeiro, que é muito regulado, tem compliance e tudo, se o PayPal não mostra as coisas de forma local, ele pode nem operar no país. Pode ter multas e chegar ao ponto de que tem que fechar o business naquele país. Então, isso é super interessante também, a importância de você, dependendo do setor que você trabalha, fazer isso direito. Interessante isso também, né? O world first, bem legal esse posicionamento, até pra gente começar a ter essa empatia, talvez, com mais culturas, não sei dizer ao certo, ou pelo menos pensar num produto mais escalável, no caso. Tem uma coisa aí que o pessoal tá falando que eu acho legal complementar, é porque hoje, o que a gente tem disponível de localização, que a gente tem aí, que a gente pode usar disponível de biblioteca, de API, é um conteúdo já tão rico que você pode pegar esse conteúdo e não usar só pra internacionalizar seu site. A gente fala que tem todos esses conceitos, muita coisa que é word ready, mas é claro que se você tiver um produto pequeno e você realmente trabalha com um álbum local, etc., você pode até pensar que talvez você não precise de nada disso e as pessoas acabam não olhando talvez por isso, por falta de achar que aquilo ali talvez não vai me ajudar. Mas tem tantas coisas que eu vejo hoje em dia de internacionalização, uma das coisas que a gente pode usar, sim, pra qualquer tipo de aplicação, se você pegar muitas APIs aí de internacionalização, você tem ferramentas pra formatar datas, números, períodos, intervalos de datas, intervalos de tempo, isso aí não é necessariamente internacionalização, você ainda pode estender pra isso, se você usar esse tipo de biblioteca, você ainda estende a utilidade pra parte de internacionalização, mas você também pode usar todo o poder que existe já dessas APIs pra formatação, por exemplo, de número, que é muito legal, de número, de data, de várias coisas. E falando um pouquinho até mais dessa parte técnica, assim, né, acho que alguns de vocês já deram uma pincelada, assim, nos maiores desafios, mas assim, o que que pra vocês, assim, foi algo que vocês não esperavam ter que lidar, assim, no ambiente mais técnico da coisa, assim, acho que o Thiota falou um pouquinho de CSS, acho que algum de vocês comentou sobre ter bibliotecas que lidem com isso, o que que mais tem nessa parte mais técnica que foi desafiadora, assim, pra vocês? Bom, eu posso falar um pouco mais da experiência que eu tive na Booking com o sistema de tradução, né, então, quando você faz um site que tem internacionalização e localização em mente, eu descobri que basicamente não existe texto hardcoded no código, então, qualquer coisa que tá no código não pode tá ali escrito palavra por palavra em inglês ou em português, né, então, tudo, todos os textos, toda a cópia do site tem que vir de um sistema, de uma tabela, de um banco de dados, onde a gente tem uma série de identificadores, né, que a gente chama de tags de tradução, e o correspondente desse texto em cada língua, então a gente tem, sei lá, um hello world, a gente vai ter lá uma tag hello underscore world, e aí vai ter a versão dela pra cada língua que a gente suporta. Até aí tudo bem, parece ser bem trivial, a gente simplesmente passa pelo template, pega todas as tags, consulta no banco de dados em memória, pega a tradução, tudo tranquilo. O problema é quando você lida com pluralização, então, você tem uma frase lá que é, sei lá, cinco hotéis encontrados, e quando for um, aí é um hotel encontrado, só que você não vai fazer uma tag diferente de tradução, porque aí a lógica vai ficar no cliente, né, if número igual a 1, if número maior que 1, if número igual a 0, então, qualquer sistema de tradução desse tipo precisa seguir as regras de pluralização, né, que estão listadas no padrão Unicode, CLDR, Common Locale Data Repository. Então, cada língua tem sua própria regrinha e sua própria lógica no código pra lidar com isso. Então, a língua portuguesa é fácil, se é zero, hotéis, se é um, é hotel, se é mais de um, é hotéis. Mas aí você chega numa língua completamente diferente, como, por exemplo, gaélico, aí você tem diferentes plurais pra um, dois, três, russo também, né, russo tem diferentes tipos de plurais, welsh, então você tem plural pra quando é um, quando é dois, quando é de três a seis, quando é de sete a dez, quando é maior que dez, então tudo isso representa um desafio técnico a mais na hora de implementar esse sistema de tradução. Legal, esse é o contexto que, às vezes, a gente não, por estar acostumado aqui numa forma de resolver o problema, ninguém imagina, né, cara, desse tipo de cenário pra algumas linguagens específicas, né? Pois é, e aí você acaba também caindo em questões de performance, então, quanto tempo vai demorar pra pegar essas traduções do banco? Essas traduções são carregadas em memória, a gente carrega pras línguas mais utilizadas, a gente carrega pra todas as línguas, a gente carrega em runtime, como que a gente faz? Então, esse tipo de desafio é muito legal quando você trabalha num site desse tamanho, dessa escala. Eu acho que uma das coisas que eu tive, não foi um desafio, mas foi uma atrapalhada que acabou ficando difícil pra mim. Foi uma vez que botaram pro, pediu pro fazer, é, internacionalizar um site em WordPress. O site já tava todo pronto, tava cheio de coisa, tava todo customizado, e aí o pessoal fala, não, tem plugin de internacionalização pro WordPress. Cara, até tem, cara. Mas é muito legal quando você começa o seu desenvolvimento já com a mente internacionalização. Como o Shilter falou, se você começar com a sua cabeça já focada nisso aí, vai ser um processo mais fácil, vai ser muito menos doloroso. Porque se você pegar uma coisa toda pronta, você mexe tanto a estrutura do seu projeto, mas tanto na estrutura do seu projeto, que fica muito difícil mesmo você mudar depois. Se você tiver já um projeto já pronto e falar, ah, agora que tá pronto aqui, lancei isso aqui, agora vou mudar, fica muito, muito, muito mais difícil. Foi tão ruim o processo, a experiência que eu tive, que no final eu desisti. Tipo, não deu, não vai funcionar. Porque se, pra fazer isso aqui funcionar, essas customizações aqui que várias outras pessoas mexeram, vai ter que mudar tudo isso aqui, e ninguém tava afim também de consertar o resto. É uma pena. Agora o WordPress também não é uma plataforma maravilhosa pra ficar customizando aqui e ali, ela é muito boa pra você usar ela quase que no padrão. Eu acho que o que eu tô falando é até polêmico, algumas pessoas não vão gostar do que eu tô falando, mas não foi uma experiência boa. A maior dica que eu posso dar pras pessoas é explorar e tentar pensar no projeto. Se o projeto, ele for alguma coisa que você vai ter um alvo, que não vai ser só um projetinho local, faz com a cabeça pensando nisso. Uma das coisas que eu acredito que o Estiota falou aí também, que você tem identificadores, você não tem hard code no seu conteúdo que você vai disponibilizar lá. É tudo muito dinâmico. Uma das coisas também que você não pode contar é, tipo, nem com a ordem que você vai disponibilizar aquele tipo de informação. Você tem que ir até a ordem que você disponibiliza as coisas, tem que ser dinâmica. Você pode estar com um idioma diferente, um idioma que formata algo diferente, regras de plurais. Se você mudar pra turco, por exemplo, hoje em dia, tem até, eu acho que a letra I no plural, ela fica com um carácter diferente do I normal. Muda muita coisa. É um desafio de, até, acho que só o Rafa falando aí, depois a gente pode entrar mais nessas perguntinhas que eu tô coletando aqui. Se vocês estão falando, eu tô anotando aqui algumas coisas. Mas e aí, Rafa, foi pra você, até pra lidar com esse tipo de coisa, né? Um sistema de pagamento, imagino que seja mais treta ainda, né? Nossa, é perfeito. Putz, pensando em tanto de coisa que tem, ouvindo o Eduardo e o Léo falarem, concordo nos pontos que eles colocaram. Qual que é o objetivo de você fazer uma boa tarefa de internacionalização dentro da sua empresa? É, se você vai pra um mercado novo amanhã, ninguém precisa reescrever nada no produto. Esse é o objetivo. Se isso acontecer, a sua empresa, os produtos dela, estão escritos de uma forma de um bom trabalho com internacionalização. Esse é o objetivo, você baratear o custo. Se amanhã você tá em novo mercado, é barato de você estar lá, porque toda a sua engenharia foi bem feita. Isso significa várias coisas. Internacionalização e localização meio que se confunde até. A gente chama aí os dois de globalização, mas enfim, é a parte que é... E muita gente pensa em internacionalização como tradução, né? Então a gente tem as traduções, como o Eduardo mencionou. Todos os produtos, você não pode ter texto hardcoded no código, porque senão isso nunca muda. E você tem que fazer isso de uma certa forma, como no caso dele, que usa tags pra cada coisa, no PayPal também usa. Onde você joga todo esse texto numa linguagem padrão. O que a gente chama de source message, né? Que é uma linguagem, tipo, fonte. Pro pessoal que vai traduzir isso de fato, porque cada produto tem a sua mensagem. Então, produto por produto, pega essa tabela, joga pro pessoal, ou dentro da empresa, ou geralmente é pessoa terceirizada, ou outra empresa terceirizada, que vai realmente fazer a tradução, montar isso pros produtos e assim eles podem usar essas novas traduções dentro do produto deles de uma forma automatizada. Isso tudo é humano, leva tempo. Tem muita empresa usando machine learning pra fazer tradução, e aí tem toda a polêmica da qualidade da tradução e tudo mais, mas tudo é parte de tradução. O produto em si, a engenharia, que tem que fazer com que isso seja fácil, que seja automático, que não tenha processo manual e não tenha if tal coisa faz isso e else faz aquela outra coisa, porque senão você tá no mercado novo. Tem uma regra nova, que o Eduardo disse, por exemplo, a regra de pluralização, é maluca. Cada país tem umas regras muito diferentes da nossa, que eu também não sabia antes de estar nessa área. Você quebra o seu produto. Várias outras coisas são já super bem estabelecidas. Por exemplo, formato de hora, as próprias regras de pluralização, que nem o Eduardo disse de tanto a tanto é one, tanto a tanto é many, few, other, que nem a árabe tem 5, 6, 6, 5, 6, 5, 6. É tudo super bem definido já e tá tudo nesse repositório da Unicode que chama CLDR. Tempo relativo, moedas, unidades, que nem o Leo mencionou, intervalos de horas e tudo mais. Então isso é super bacana também, que você não precisa de... a gente pode usar isso, é código aberto, é um consórcio. Então você tira custo da sua empresa, você não precisa traduzir isso, esse tipo de informação, levantar esse tipo de informação. Uma coisa interessante que no PayPal tem em cima do CLDR, porque a gente usa... tanto o Globalize usa o CLDR quanto o PayPal também. O PayPal usa o CLDR até antes de adotar o Globalize. É que no PayPal existem algumas... por conta de compliance em alguns países, existem... tipo, a gente faz o overrise. A gente faz... tipo, usa alguns dados próprios nossos ao invés do que tem padrão no CLDR. Uma coisa que eu não sabia, interessante, mas por exemplo, tem países na Europa que você não pode, em transação financeira, mostrar um símbolo de euros. Tem que escrever as três letras lá da moeda. E um ponto difícil é você fazer com que todos os times de desenvolvimento não precisam se preocupar com esses detalhes. Então o grande desafio de internacionalização, no meu ponto de vista, são dois. Você educar os desenvolvedores e também fazer com que essa educação seja a mínima possível. Você prover ferramentas que façam com que o trabalho dele seja fácil. Nossa, tem bastante coisa pra falar aí, eu acho que eu vou até me perder, mas é uma área bem grande. Mas de forma geral, eu acho que esse é um grande big picture do negócio. Sim. Falando um pouquinho até da minha experiência aqui no Gatlinjas, quando a gente falou, pô, a gente vai internacionalizar a plataforma, beleza? Beleza, tal. Aí a gente começou a coletar algumas textos e traduzir, né? Então é o que você falou, a galera acha que é tradução, sabe? E realmente não, né? É muito mais do que isso, né? Quando a gente fala de internacionalização. Então a gente, sei lá, a gente tem uns cinquenta e poucos serviços aqui rodando. Então, desde o negócio mais básico, né? Que eu acho que até dá pra gente puxar o papo aqui, é de como você começar a fazer isso. A gente até tentou respeitar algumas coisas de RFC de coisas que já existem, né? Por exemplo, de HTTP, né? Então a gente tinha, tava pesquisando como fazer a melhor forma de o domínio nosso no México e no Brasil, a gente saber que essas coisas, as requests que estão vindo são desses domínios específicos, se a gente usava algum header específico. Então esse tipo de discussão bem, parece meio básico assim, mas é muito importante pra arquitetura dos sistemas como um todo, né? E assim, como é que dicas que vocês dão, assim, dado o contexto que vocês vivem, pra alguém que realmente vai passar por esse processo talvez numa pequena empresa ou até mesmo num site, assim como o Léo falou, né? De um, pô, vou fazer um, quero internacionalizar meu WordPress aqui, pensando numa escala menor, mas, ou não, mas quais as primeiras dicas que vocês dão pra galera, assim? Eu acho que eu ia começar a, o ideal seria começar o desenvolvimento com já internacionalização na cabeça, que nem o Léo comentou, você depois tem que refazer tudo, é bem trabalhoso, como em todas as áreas, né? Eu acho que segurança, teste, tudo quando você começa é de uma forma já bem estruturada, é mais fácil, óbvio. Mas, de qualquer forma, é sempre dá pra fazer, transformar o seu produto de uma forma que você tenha uma boa internacionalização. Hoje, boas ferramentas são de código aberto, estão disponíveis. O que a gente usa no PayPal como uma grande empresa, eu posso usar no meu site, porque é tudo, praticamente 99% é tudo open source. A única coisa que não é open source são alguns override, essas sobre, override que a gente tem em cima de algumas bibliotecas, mas, e uma coisa que eu ia dizer, é pensar na tecnologia que você tá usando, que isso daí também, é, muda o, a sua abordagem. Se é um, se é client-side, né? Se é pra browser, se é uma coisa server-side, mas fica à vontade, Léo. Não, não era nem a intenção de cortar, mas é que você falou dessas bibliotecas, eu, um pouco, eu sei um pouco do contexto, mas fala um pouco pro pessoal o que é o Globalize, como começar a usar ele, como é que dá pra usar no projeto, que eu sei que é bem legal. Claro. O Globalize é uma biblioteca pra JavaScript. Existem bastante, é, bastantes bibliotecas JavaScript, mas o Globalize é uma que ela é bem completa. Ela, de uma certa forma, concorre com a linguagem nativa do browser, o Intel, mas na época que o Globalize foi escrito, o Intel era muito, é, simples. Então, tinha um, um gap muito grande pra, de necessidade de internacionalização e o Globalize supre ela. Hoje, é super bacana o trabalho que tá sendo feito no ECMA, é, desde o Zib, do Gandalf, da Mozilla, é, e agora o Léo continuou esse, esse ótimo trabalho que tá, na, na própria linguagem nativa agora do JavaScript, a gente tá tendo bastante suporte, isso é ótimo. Mas, voltando no Globalize, e ainda, mesmo dentro de, do contexto hoje do, nativo do JavaScript, Globalize, ele, praticamente, é uma camada mais baixa, ele tá numa camada, é, porque, só, só pra explicar um pouco, é, porque é super, é, é, particular a essa área, né, de internacionalização, mas, existe uma biblioteca chamada ICU, que é ICU, é, que ela é, praticamente, o CLDR que a gente tem hoje no consórcio, nasceu do ICU, foi, basicamente, é uma, é, divisão, assim, do, de dados, da biblioteca que nasceu, dados foi o CLDR, e a biblioteca ICU. A ICU é disponível pra várias linguagens, mas, tudo é server-side, tem C, Java, e tem vários bindings pra várias outras linguagens, mas, pra JavaScript, isso não existe de uma forma nativa, e o Globalize super essa, essa necessidade, é, ou seja, é, é, a Globalize é, praticamente, um ICU escrito pra JavaScript, e, com isso, se consegue usar em Node, que é back-end, ou no cliente. O Globalize, por ter suporte a esses dois ambientes, server-side e client-side, ele tem um cuidado muito grande quanto ao tamanho da biblioteca, porque isso é um detalhe muito grande também em internacionalização. É, o CLDR, se você for levar o, todas as, todo esse conteúdo pro cliente, pra, então, usar lá, é muito grande, é inviável. É, você vai carregar um aplicativo de uns 60 megabytes pra, então, usar. Então, o Globalize tem bastante ferramenta pra fazer com o quê? O aplicativo que você leva pra produção é o menor possível e mais rápido em termos de tamanho, é, de dado e código. Esse, mais ou menos, é o contexto do Globalize. E uma dificuldade muito grande é, assim, quando você tem esse, essa complexidade, você começa a tornar o desenvolvimento dela muito complicado. Então, uma coisa que o Globalize tem que é legal é o plugin pra Webpack, que faz com que tudo isso, você carregar a coisa do CLDR, compilar, é, de uma forma que seja mínimo possível, o cliente site, seja tudo automático, transparente. Então, quem, é, te lhe desenvolvendo e usando o Webpack, praticamente, muita gente hoje em dia usa isso daí, é, o Webpack pra transformar o código aplicativo pra, de cliente site, pra produção, pode usar o Globalize Webpack plugin, que faz isso pro automático. Também tem o plugin pra React.js, quem desenvolve usando o React.js usa esse plugin. O Twitter usa hoje, hoje não, já fazem quatro anos, pelo menos, esse plugin do Globalize React, React Globalize Webpack plugin, é, usam hoje no site deles de produção, é, Web e o mobile deles, Web também. Ah, muito legal isso, cara. É bom saber, depois, cara, a gente vai colocar o link aqui do projeto no, no post, pra galera que se interessar mais sobre o assunto. e mais a fundo aí, pra, pra tentar implementar dentro dos projetos que trabalham, assim, né, bem legal, cara, muito bom. Inclusive, isso vai me ajudar muito, porque hoje mesmo eu tava discutindo formatação de data, eu falei, nossa, a gente precisa implementar, é, tempo relativo, né, eu tava pensando, ah, ok, qual solução que a gente vai adotar, então, acho que o Globalize aí já vai ajudar muito a gente aí. Ótimo, é, muito bom, olha aí, tá vendo? Não, a gente deu a solução aqui no podcast, cara, que massa. A gente já ajudou um ouvinte. A gente já ajudou um ouvinte, olha aí. Mas aí, e vocês, assim, que dicas que vocês dariam? Edu também, o Léo? É, dicas de, vamos lá, né, já que eu tinha mencionado CSS, né, vamos focar um pouco na parte de CSS. Tudo que a gente faz, quando faz, pensando em ter um site compatível, já com localização, a gente já tem que ter em mente a melhor forma de montar o layout, né, então, por exemplo, hoje em dia, pelo menos imagino eu, cada vez menos pessoas estão usando o Flow to Left, Flow to Right, como antigamente, porque o Flexbox já tem aí um suporte bem bom. Então, essa seria a minha primeira recomendação, usar Flexbox, usar Inline Block, porque são coisas que, quando você altera a direção do site de Left to Right para Right to Left, todo o fluxo do Box Model, ele se ajusta automaticamente, né. Só algumas coisas como, por exemplo, Margin Left e Margin Right não vão funcionar muito bem. E aí, aprender um pouco como é aquele feijão com arroz do CSS e aprender uns seletores a mais. Então, fazer o target de documentos que estão com o direction, né, o atributo dir do HTML para Left to Right ou Right to Left, ou fazer o target específico para certas linguagens ou certas situações, assim, já é um bom começo. Então, eu usava muita técnica de posicionar as coisas de maneira absoluta, né, posicionar um ícone aqui e ali, e hoje em dia eu uso o Flexbox para quase tudo, porque ele já fica pronto para esse tipo de ajuste. Tudo bem que é um exemplo um pouco, acho que extremo, para a maioria das pessoas que vão ouvir o podcast aí, porque são para pouquíssimas línguas, né. No caso, o árabe, que tem bastante acesso na Booking, a gente precisa sempre fazer todos os layouts compatíveis. Em termos de JavaScript, né, como a Booking surgiu há muito tempo, então, a versão atual do site começou a ser feita em 2003, muito do nosso código já foi testado e aprovado por, bom, mais de uma década e muita coisa usa coisa, nosso sistema próprio de tradução, nosso sistema próprio de formatação de data, número, etc. Mas no projeto que eu estou agora, a gente está usando só a API nativa de internacionalização, né, o INTL, e tem funcionado muito bem, porque a formatação de moeda, a formatação de data e hora, são todas seguindo os padrões. Tem funcionado também na versão do Node que a gente está usando, né, e como a gente faz templates isomórficos, está funcionando para os dois lados. Isso está bem legal para a gente. Então, eu estou vendo que cada vez mais no futuro, a gente vai usar as APIs do jeito que elas têm que ser utilizadas mesmo. Então, o INTL, usar o CSS do jeito que tem que ser usado mesmo, sem ter que fazer hacks e seletores meio malucos e tal. Então, se o seu suporte aos navegadores permitir, é usar o máximo de coisas nativas possível. Tem uma coisinha interessante aí de usar nativa, que é uma das coisas que eu acho que, assim, estou querendo colocar para dar mais visibilidade agora, é que existe uma implementação nativa de internacionalização. Está rolando um desenvolvimento muito rápido dentro do Google Chrome, mas ainda não está tão rápido nos outros browsers quanto eu gostaria. Mas tem muita coisa legal que hoje você já pode usar nativa, principalmente no Chrome, mas por isso que ainda tem várias bibliotecas de polyfill, tem o Globalize, que são bem mais estáveis. Globalize, inclusive, sendo utilizado por vários produtos mundo afora, Paypal, quem sabe agora no Booking.com também. Mas tem a implementação nativa, que isso é uma das coisas mais interessantes que estão acontecendo agora, porque bibliotecas de internacionalização não são coisas assim, ah, não são pequenas, são coisas gigantes, porque você tem muita tradução, você tem muita variação, então você meio que tem que limar ou escolher uma parte do que você vai colocar ou não vai, e tudo é muito delicado, porque, ah, colocar mais uma informação aqui, daquele negócio, pode... vai escalando, assim, a quantidade de dados que você vai colocando para o seu site. Implementação nativa, você já vai ter isso direto do seu browser, até porque o browser já usa muita coisa hoje, e vários produtos dessas empresas já usam muita coisa. O Chrome está lançando muita coisa nativa, porque eles usam demais, muita coisa em internacionalização, todos os produtos deles, no Gmail, do Google Translate, o Google Translate está usando coisa direto aí, e agora está se beneficiando muito de implementação nativa, o que é bom, porque basicamente o seu browser vira o seu banco de dados. Tem muita coisa legal que você pode brincar, se você for procurar hoje na MTN, na Mozilla MDN, Mozilla Development Network, se você for dar uma olhada lá, tem muita coisa documentada já, tem muita coisa legal, e como eu estou trabalhando como editor dessa especificação, ou seja, tudo que vai ser implementado nativamente, eu queria que o meu objetivo aqui para esse episódio é ouvir o feedback da galera, do que está faltando, do que poderia ser internacionalizado também, o que seria legal também chegar lá, e ouvir a experiência das pessoas. Rapaz, talvez eu te mande várias perguntas então, sabendo de tudo isso agora. Me mande todas, estou à disposição direto, os projetos lá são open source, mas eu também estou sempre em contato, as pessoas normalmente me acham lá no Twitter, no Telegram, sempre o mesmo nome, Leo Balter. A gente passou por esse lance também de, ah, vamos customizar algumas coisas aqui, para fazer funcionar, mas no fim das contas, já tem muita coisa nativa mesmo funcionando, então, o lance que eu comentei aí do header de language, para a gente foi decisivo, o Accept Language foi decisivo para a gente se comunicar entre os sistemas, de uma forma única, e é algo que já vem nativo em todos os browsers. A gente só teve algum probleminha com compatibilidade entre qual o code que essa galera usa, se a sigla bate, tem alguns browsers mais recentes que estavam mudando um pouco o formato da string de country code, então a gente ficou nessa dúvida de como fazer isso se a gente for para países diferentes, ou que a gente não estava acostumado aqui. É, isso também faz parte de uns desafios que a gente passa na Booking aí no dia a dia também, que é qual código utilizar, então, por exemplo, agora eu não lembro direito, mas, por exemplo, se você for pegar o português brasileiro, PT-BR, existe a representação dele usando esses quatro caracteres, o que é a língua e o dialeto, o variante, PT e BR, mas também tem o código de três caracteres, o código de dois caracteres, que se eu não me engano é XU, eu não lembro direito agora, e, inclusive, a gente já passou por alguns bugs onde a API esperava o código quatro caracteres, e recebeu a variante que são só dois caracteres, então, é o que a gente tem falado no episódio, se pensar no projeto com internacionalização, localização e mente desde o começo, já te limita os bugs que você vai encontrar nesse aspecto, de tomadas de decisão que você faz ali no momento, e não pensa no sistema como um todo. Eu até esqueci o nome da... Eu tava tentando lembrar aqui a diferença entre o código com duas ou três, mas tem uma especificação que coloca esses itens pra gente, assim, né, de county code, eu não lembro, vocês lembram qual que é o nome? E ETF? Alguma coisa do tipo, né? A gente avisou que ia ter sigla, né, cara? Tem muita sigla. Tem muita coisa. Eu acho que é ISL mesmo. Mantenha o dicionário próximo aí. Exato, exato. Da implementação nativa, tem até como você pegar também os formatos canônicos, e muitas dessas coisas estão especificadas lá pelo Unicode, e fala, assim, como você pode formatar as tags de local. Eu não sei como é que traduz isso direito, acho que é local mesmo, né? Sim, sim. Inclusive, uma das coisas aí que eu falei, de você ter essa implementação nativa, só uma perrata do que eu tinha falado, que eu falei que o Chrome tá muito mais rápido. Normalmente, o Chrome tá com desenvolvimento mais rápido pra features novas, mas pras features que estão estáveis, uma coisa que aconteceu recentemente, é que, assim, tanto o Chrome quanto o Firefox e o WebKit, o Safari, eles estão bem implementados. O Chakra Core, ou o Edge, estavam bem atrás, normalmente, ou não estavam 100%. E agora com o Edge também migrando pro Edge Chromium, então você vai ter muito mais estabilidade das funcionalidades que existem hoje em dia. Então, acho que, assim, é uma vitória pra gente, é uma coisa muito legal a gente ter isso de forma nativa, e é legal explorar isso aí. Inclusive, eu acho que o Polyfill talvez seja o caminho também, porque normalmente o Polyfill ele só vai substituir o que estiver faltando lá pra usar, pra utilização. eu mandei um link aí, eu não sei como é que, se isso aparece no site ou não, se não aparecer no site, depois me pergunta que eu mando. Ou não, a gente coloca aqui nos notes do episódio, sim, cara, vamos enriquecer aí os links aqui do episódio, até pra galera sempre pergunta, pô, cadê os links e tal, mas não vamos falhar dessa vez. Então os caras que publicam aí não colocam. É, não, é, aplicado. Não sei quem que é. Não sei quem sou. Não sei quem sou. É só pra deixar que, se o pessoal aqui do podcast esquecer, vocês podem perguntar pra mim no Twitter que eu mando esse link, tá, gente? Boa, boa. Aí já fica uma segunda cobrança aí, né, cara? Mas assim, uma última pergunta também, assim, pra gente finalizar. Como é que também, acho que alguém de vocês falou sobre o lance de dados, né, como armazenar esses dados, principalmente a estrutura de bancos de dados e tudo mais? Porque pra gente também foi um desafio isso, né, de como que eu estruturo isso? Se eu realmente defino o country code por linha de dado? Se eu crio realmente infraestrutura diferente? Como é que funciona nos projetos que vocês trabalham? E até pensando pelo lado de SEO, acho que o Léo até pode falar mais sobre algumas especificações que ajudam a trabalhar com, talvez, domínios diferentes, ou mesmo domínio, um domínio global, com um barra PT da vida, enfim, esses desafios, assim, mais, são técnicos, mas acho que também influenciam no produto, né? Olha, eu acho que tem mais de uma coisa perguntada aí, que é, uma delas é o banco de dados. Toda essa introdução sobre implementação ativa é justamente pra gente se beneficiar, tipo, o browser ver o seu banco de dados. Mas você simplesmente não pode chegar e colocar pro cliente importar um banco de dados próprio, porque você vai estar mandando muita coisa, e aí você vai estar entupindo o seu site lá com o JavaScript, com todos esses dados lá no meio do seu código. Isso também não é legal. É, em termos de banco de dados, né, no caso, a Booking, ela tem, vamos dizer, muito, mas muito conteúdo aí, e é conteúdo histórico de páginas antigas e novas, a gente não deleta nenhuma tag, né? Eu não sei os detalhes da implementação de como são feitas as coisas na Booking, mas tem várias nuances no desafio de você ter todo o conteúdo do seu site vindo, vamos dizer, dinamicamente, né, através de tags de tradução. Então, por exemplo, se você tem um, se você tem uma aplicação que está renderizada no server, é relativamente fácil, né? Como eu falei, você faz o parse do documento, gera uma, uma AST, extrai as tags, pega as tags do banco de dados e renderiza a página. Mas, ficar fazendo acesso ao banco de dados o tempo todo é complicado, então isso tem que estar num cache. Agora, o desafio é, imagina que você tem um template que é renderizado só no JavaScript, vamos dizer, uma coisa bem simples, um template handlebars, ou se você tem uma aplicação isomórfica, então, isso precisa estar disponível não só no template que é renderizado, mas também em algum lugar no JavaScript. Então, o desafio se torna ainda maior, porque você não só precisa renderizar aquele texto, mas deixar aquele texto em algum objeto no JavaScript e ter um sistema lá que vai saber onde buscar exatamente essa tag em qual objeto no JavaScript e renderizar em runtime no cliente, depois que a página foi renderizada. E a gente está constantemente fazendo ajustes em como isso funciona para ficar rápido o suficiente, para não ter esse problema de carregar coisas necessárias para o usuário. Aí você começa a cair para o lado de criar builds de JavaScript, de certos módulos de JavaScript para cada língua suportada. Então, aí você pega o header, voltando aí na discussão do header, você pega o header da língua que veio no header e aí você serve o asset só para aquela língua. Então, você serve só o pacote de traduções, de regras de pluralização só para uma certa língua. Então, tem muita coisa que dá para fazer nativo, mas tem muita coisa que realmente não tem jeito. Você tem que ter um sistema, você tem que ter, nem que seja um arquivo, começando com um arquivo YAML ou JSON com esses textos e expandindo para um banco de dados e tal, mas você realmente tem que ter uma implementação própria. Recentemente, o Facebook disponibilizou o sistema deles de tradução, que é, se eu não me engano, o FBT, que o pessoal do Facebook lançou. A gente usou uma solução parecida no produto que a gente está desenvolvendo na Booking, é um outro projeto, um projeto interno. Então, tem muita coisa pronta, eu recomendo quem tiver que fazer aí procurar essas soluções tipo do Facebook, mas tem algumas coisas que realmente não vai dar para fazer nativamente. Boa, mais siglas aí, né, para o nosso glossário. Lembrando que o FBT não é do Silvio Santos, é do Facebook. Bem lembrado. O que o Xolta falou aí, lembra também o que o Rafael tinha falado de fazer build, etc, e ele citou que tem o Webpack Globalize, eu sei que tem aí, mas ainda não tive oportunidade de usar, que é o React Intel, que também é bastante usado aí por umas empresas, o Mataí, o GoDaddy usando, e outras empresas também, acho que até, não sei se o Facebook está usando isso, essa biblioteca, mas quando vem React no nome, eu já acredito que vai ter também alguma coisa de build rolando aí no meio também, para você renderizar o seu site, para você distribuir. Acho que se você tiver isso, você basicamente resolve até questões que você teria de SEO também, é só resolver na parte de build, você já tem meio caminho andado. É claro que build, nenhuma build é fácil, mas... E aí tem a questão da URL também, se a gente faz por domínio, faz como parte do barra NL, barra PT, blá 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 blá, na Booking a gente tem, não sei se a galera já percebeu, mas na URL da Booking a gente coloca www.booking.com barra a rota da página, ponto, o código do locale que o usuário está acessando da língua, então, barra index.en traço gb, no caso de inglês britânico, ponto html, e além disso a gente suporta uma... na query string a gente suporta um atributo lang também, mas eu não sei qual que é o efeito em termos de SEO, mas é assim que a Booking faz, então coloca no próprio endereço na rota, tem funcionado. Pode crer. A gente ficou na dúvida mais na parte do domínio, a gente tem um getinjals.com, mas o mais forte de SEO nosso é o combr, e aí no México a gente tem um com.mx, e aí a gente ficou nessa dúvida, pô, mas será que a gente parte por um global e passa a usar um barra ptbr, ou essa estratégia que você comentou também, né? E aí a gente optou por escolher domínio e fazer um hf lang, que é tipo, também é um meta que a gente consegue colocar no HTML para especificar que tem as versões em outras linguagens e outros países também. Aí para SEO solucionou um pouquinho para a gente. A outra solução é você pegar o domínio, por exemplo, é o que a Apple faz, se você coloca lá apple.nl, que é da Holanda, eles dão o redirect para apple.com barra nl. Eu não sei qual que é o efeito disso em termos de SEO, mas é uma possibilidade também, né? Bom, galera, muito obrigado pelo papo, acho que tem muita coisa que daria para a gente ir mais profundo aqui, de repente vale uma parte 2 desse papo para a gente até descobrir outras coisas e levantar mais curiosidades que vocês tiveram e até também falar como é o desafio, talvez, numa parte 2 de como é que vem essas demandas também para vocês de, ah, pô, beleza, tem que ser desse formato, se tem pessoas na empresa que vocês trabalham que tem esse foco também em saber como adequar ou como lançar a plataforma que vocês trabalham em países diferentes, enfim, dá para a gente ir mais profundo nisso aí e aí vai depender também do interesse da galera que comentar aí no post do episódio ou lá no Twitter arroba dev na estrada e, enfim, a gente, acho que vocês estão dispostos aí também a responder os comentários se for preciso e a galera pode marcar vocês aí e tirar mais dúvidas, certo? Beleza Show Você já respondeu a minha demanda por acaso Olha aí Exatamente o que as pessoas estão usando tudo que eu quero é meu objetivo é saber o que as pessoas estão usando o que as pessoas estão tendo problema e tentar resolver para colocar no ativo Muito bom Olha aí Tá vendo? Deve na estrada solucionando problemas aqui Muito obrigado, gente Querem dar o último recadinho aí fique à vontade Eu vou mandar um recadinho para o Chiota porque eu sinto falta de jogar Overwatch com o Chiota Nosso fuso horário castiga castiga a gente não dá para jogar junto adoro jogar com ele Pois é, difícil cara acho que no fim das contas ou você vai ter que vir para cá ou ir para aí Não tem jeito Olha que difícil Que difícil Que difícil Eu queria agradecer ao pessoal do Deve na Estrada pelo convite é um assunto muito bacana de se falar e eu acho que também é um assunto importante porque um dos princípios da Booking é sempre manter o usuário no centro de tudo que a gente faz e a questão de localização e internacionalização é não só preparar o produto para o mercado mas é também preparar o produto para atender as necessidades de todos os usuários fazer o usuário se sentir em casa acho que esse é o nosso objetivo Em casa não no hotel, né? No hotel Mas a gente quer que a pessoa se sente em casa no hotel, cara esse é o nosso objetivo e eu acho que quando você vê um site que fala literalmente fala a tua língua mostra as informações do jeito que você está acostumado a ler foi criado a ler faz com que você se sinta mais próximo do produto então para para quem puder investir esse esforço em fazer um site que tenha localização que tenha internacionalização que realmente fale a língua do usuário vale a pena não só em termos comerciais mas também em termos de você se aproximar mais do seu usuário Muito bom ótimo recado bem legal, cara acessibilidade também né? Sim Eu queria repetir as palavras do Jota em relação ao pessoal do podcast dar na mão valeu mesmo pela plataforma porque poxa todo o trabalho que a gente faz que eu faço é nativo é para web e é muito esforço é muito trabalho open source é trabalho normalmente não remunerado mas a remuneração é saber que isso está ajudando as pessoas e que tem um pessoal animado com isso isso me deixa particularmente muito feliz Legal Estou agradecido aí O espaço está sempre aberto Legal Agradecer aí o pessoal que trabalha na SPEC do ECMA porque esse é o futuro é vocês e a comunidade que vão levar todo mundo no futuro do Javascript e agradecer aí o Léo e toda a galera que tem trabalhado nisso Com certeza Isso é o trabalho de uma galera enorme só sou um lá um entre várias pessoas bem talentosas isso é bem legal Muito bom Bom, gente brigadão e um abraço e até a próxima oportunidade Valeu, galera brigadão Excelente Muito obrigado Valeu, galera Falou Até semana que vem pessoal Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente E aí E aí E aí E aí Obrigado.